Sua boca beija como ninguém Mas suas palavras mentem bem Seu corpo me dá arrepio Mas deixa meu coração vazio Se atira pra todo lado Deixa os cara apaixonado Seu coração já é fichado Fui vítima deste amor bandido Hoje caiu na sua cama Sem correr risco Fingir amor é a sua arma Mas meu beijo é a prova de labiar Quando sua boca soltar a minha Não sinto nada Fingir amor é a sua arma Mas meu beijo é a prova de labiar Quando sua boca soltar a minha Não sinto nada Aprendi com você Fingir amor é a sua arma Mas meu beijo é a prova de labiar Quando sua boca soltar a minha Não sinto nada Não sinto nada E aí gurizada, beleza? E aí, curtiu o vídeo? Então, vai lá, me segue no meu canal Curte lá, ative o sininho E em breve E em breve será novidade pra vocês Valeu!